Fala torcida vascaína, Léo Lindoso, atleta do TecBall Vasco. Fala galera do Mengão, aqui é o Marquinhos, jogador de TecBall do Flamengo. E a gente tá convidando todos vocês pra estarem na Praia de Copacabana a partir de meio dia, em frente ao Copacabana Palace, Marquinhos. É isso aí, vai ter duelo inédito desses dois grandes times do TecBall. E eu vou com a Rafinha, Léo, você vai com quem? É isso aí, eu vou com a minha parceira Vaninha, Vasco contra o Flamengo. Vai ser jogão e a gente conta com a presença de todos vocês lá. É isso aí, compareção. Valeu, Léo.